E aí galera, tudo bem? Meu nome é Alexandre Esteves, eu tenho 28 anos, moro em Porto Alegre e aqui tá muito frio já, então a lareira é essencial, recomendo a todo mundo e tô aqui testando esse novo recurso aí, desse novo programa de edição de vídeo na qual achei muito interessante, na qual tu pode ter várias datas assim, tipo anos 70 duas cores, como aqui vocês estão vendo e percebendo, logicamente então só pra ver esse novo recurso aí, e vocês dêem uma olhada e vê o que vocês acham, enfim e eu achei muito bacana, vou chamar aqui o meu labrador que eu amo muito Banque, vem cá! Ele tá ali, ó vocês podem ver, ele não veio, né negão? Vem cá, vem cá, vem cá eu acordei, meu, bichando, a minha tia não deve tá gostando, vai gostar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, foguinho já que ele não vem até mim, vamos até ele Te amo, sabia? Sabia? Sabia que eu te amo? Não quer conversar comigo, a gente fica rico? O primeiro cão que fala no mundo não é negão? Bom, não quis vim aqui, mas é isso e é isso aí, galera vem cá, negão ó, vem cá, vem cá senta aí, senta vamos ver se eu consigo olha que cão lindo, ó esse aqui é o Buck cão que eu amo e que está pra gente comigo há quanto tempo, Buck há quanto tempo quanto tempo tu tá comigo, querido é legal então é isso aí, valeu desculpe as loucuras, mas é quem me conhece já sabe que isso faz parte de mim let me go, let me go, let me go 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 let me go